O seu Windows parou de iniciar? É sinal que ele chegou naquela tela azul, né? Aquela tela azul que traz as opções para reparar o seu computador ou notebook. Hoje nós vamos aprender a usar a opção de configurações de inicialização. Essa opção ajuda muita gente. Nessa opção, pessoal, você pode iniciar o Windows em vários modos avançados de soluções de problema. Essa opção, ela ajuda a encontrar e corrigir os problemas do seu computador ou notebook. A opção de configurações de inicialização nada mais é que é alterar o comportamento de inicialização avançada do sistema. Olá, eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas de Ramos Tech e vamos embora para o vídeo, pessoal. Então, pessoal, vamos aí entrar nessa tela azul, nessa tela de opções avançadas de inicialização, que a gente vai mostrar para vocês como é que vocês vão conseguir fazer essa opção, tá? Vamos aqui acessar ela, vou acessar aqui pelo modo de login, tá? Vou pressionar a tecla Shift aqui e vou clicar em reiniciar, para a gente poder acessar essa tela de opções avançadas, tá? No caso, o teu já está aí que o teu sistema já está com erro. Esse meu computador aqui está em perfeito estado ainda, ele não está chegando na tela azul, mas eu estou através de combinação do teclado, tá? Para poder alcançar essa tela. Já alcancei essa tela, pressionando a tecla Shift aí e clicando em reiniciar. Vamos lá. Essa tela de opções avançadas de inicialização, ó, traz para a gente aqui soluções de problema, onde você pode restaurar o PC, mantendo ou removendo os seus arquivos, tá? Essa função aqui já passando para vocês. Vamos voltar aqui, clicar em opções avançadas de inicialização. Essa segunda aqui que nós vamos fazer já já, configurações de inicialização. Conforme dito, alterar o comportamento de inicialização do Windows. Mas, caso vocês não consigam nessa função aqui, vocês têm que tentar também essa aqui. Reparo de inicialização, tá? Diz aqui, corrigir problema que estão impedindo o carregamento do Windows. Eu tenho um vídeo no canal ensinando como é que faz essa aqui. Desinstalar atualizações. Quando você bate alguma atualização errada no seu notebook ou computador, a Microsoft despejou e o seu computador não foi bem aceito por incompatibilidade aí de hardware ou algum algo parecido, ele vai dar falha na atualização. Aí você entra nessa opção aqui para você poder desinstalar a atualização, tá? Para assim prosseguir com o seu sistema. Essa aqui é configurações do modo do boot, alterar configurações no F do seu computador, tá? Essa aqui é uma outra opção. Passamos também para vocês, anteriormente, restauração do sistema. Essa função aqui vocês têm que ter um ponto de restauração, tá? Para poder fazer restauração. Assim como essa que nós vamos passar aqui também, ela necessita também, às vezes, de um ponto de restauração, tá? Essa aqui é mais complexa. Essa aqui tem que ter um ponto. Às vezes, essa aqui também perde. Vamos chegar lá já. Essa restauração do sistema, usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows. E essa aqui, pessoal, é mais complexa de tudo que o prompt de comando. Usar o prompt de comando para soluções de problemas avançados. E vamos aí, então, pessoal, no que interessa, vamos dar um clique aqui em configurações de inicialização, que é a nossa opção que nós vamos fazer hoje. Podemos notar aqui, pessoal, configurações de inicialização, tá? Está pedindo aqui para reiniciar para alterar as opções do Windows Como. Ela manda para a gente aqui quatro opções para habilitar e três opções para desabilitar. As quatro para habilitar. Modo de vídeo de baixa resolução, que é uma opção. Modo de apuração, que é outra. Logo de inicialização e modo seguro. São quatro funções aqui para habilitar. E três para desabilitar. Imposição de assinatura de drive, que essa aqui são drives que não têm assinatura, que o Windows reconhece como vírus. Aí você tem que ativar lá a assinatura. Proteção anti-malware de inicialização antecipada, que isso aqui é vírus. Ou reiniciação automática durante falha do sistema, ok? Leiam tudo antes de fazer, que vocês têm que aprender lendo. Saia clicando, vocês vão se perder no meio do caminho, tá? Por isso que é importante ler. Vamos dar um clique aqui em reiniciar a máquina. Reiniciando a máquina, nós vamos chegar agora na próxima tela. Que é essa tela aí, onde nós vamos falar dos F, né? Das teclas F1, F2 até o F12, tá? Ela está reiniciando e vai para a próxima tela. Essa tela aqui que é muito importante, pessoal. Configurações de inicialização. Está dizendo ali em cima. Pressione o número para escolher as opções abaixo. Muita atenção. Use teclas numéricas ou de função F1 e F9. Aqui nessa função aqui, pessoal, habilitar depuração. Se vocês quiserem fazer essa, clica no F1. Se vocês quiserem habilitar logodentização, clica no F2 no seu teclado. Se quiser habilitar vídeo de baixa resolução, vocês clicam no 3. Se quiser habilitar módulo de segurança, clica em F4. Essa aqui que a gente vai fazer já já. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Vocês lendo a linha, vocês colocam um F aqui na frente, que ela vai de F1 até a F9, tá? Informa aqui. Pressione F10 para obter mais informações sobre essas funções aqui. Pressione Enter para retornar o sistema operacional. Caso vocês não queiram fazer, quer desistir, só apertar o Enter no teclado que vocês voltam ao normal. Muita atenção nessa tela aqui, pessoal. Se por acaso você estiver nessa tela aqui, o seu computador reiniciar, é porque está faltando gráfico de vídeo instalado no seu sistema operacional. Por isso que ele desliga, tá? Aí você tem que instalar o drive original, tá? Se não tiver com drive de vídeo, não consegue fazer. Vamos clicar aqui, então, pessoal, na tecla F4. F mais 4, F4 no teclado. Ela vai dar uma reiniciada, pessoal, e vai levar a gente para o modo seguro do sistema, tá? Vamos entrar na tela preta. Essa tela preta que ela vai entrar com baixa memória, tá? Aguardar. Ela vai pedir a gente ainda para inserir uma senha no sistema, tá? Nós temos que inserir. Aí, de novo, a senha. Tem que colocar a senha, tá? Vou colocar a senha aqui. E pressionar o Enter. Que a gente vai entrar no modo de segurança, tá? É tela preta. Onde aqui você pode fazer as funções que você quiser, tá? Por aqui, por dentro. Aí, antes, chegamos nessa tela preta. Aqui, agora, que nós vamos tentar fazer... Ajudar vocês a reparar o seu sistema, tá? Muitas das vezes, pessoal, aqui embaixo, ao lado do menu iniciar, aqui por baixo, vocês, às vezes, vocês não conseguem digitar aqui embaixo. Vou fechar aqui. Não consegue digitar. Aqui embaixo, a gente vai digitar aqui, pessoal. Recuperação. Recuperação. O aplicativo já mostrou para a gente aqui em cima, tá? Aqui em cima já mostrou o aplicativo de recuperação. Nós vamos clicar nesse aplicativo aqui. A maioria das vezes, também, pessoal, você não consegue digitar aqui dentro. Às vezes, o pessoal manda para mim, pô, Ramos, eu não estou conseguindo digitar aqui dentro. Fica morto, tá? Esse pesquisar aqui do sistema. O que vocês vão fazer? Eu vou sair aqui e vamos clicar nesse mesmo aplicativo um pouco mais na frente. Vou clicar aqui no explorador de arquivo, que é essa pastazinha amarela aqui, tá? Estou clicando nela e vou chegar aqui, ao lado dessa estrelinha em cima. Vamos clicar em painel de controle. Nós vamos buscar recuperação por aqui por dentro, por aqui. Nesse pesquisar aqui em cima, tá? Aqui que eu vou digitar recuperação, que aqui funciona. Lá não funciona, mas aqui funciona para você, tá? Você digita recuperação, que aqui ao lado aparece o mesmo aplicativo que apareceu lá na primeira tela, tá? Vocês clicam aqui. Abrimos a ferramenta de recuperação avançada. Ela vai mandar para a gente aqui, criar uma unidade de recuperação, abrir restauração do sistema, configurar restauração do sistema. Nós vamos dar um clique nessa segunda aqui, abrir restauração do sistema. Abriu a caixa de diálogos de restauração do sistema, restaurar arquivo e configuração do sistema. Nós vamos aqui clicar em avançar. Aqui, pessoal, onde tem os pontos de restauração, tá? Se você não tiver, você não vai conseguir fazer, tá? Por aqui por dentro. Às vezes, aqui embaixo, por aqui acima, mais ou menos, tem uma caixinha aqui, que essa caixinha, você pode marcar ela, que é mostrar mais pontos de restauração. Quando vocês marcam ela, aí carrega mais pontos de restauração aqui embaixo. Aí, o que acontece? Vocês vão tentando o primeiro ponto, que é esse aqui. Clicam em avançar, concluir, diz aqui, uma vez iniciada, a restauração do sistema não pode ser interrompida. Vocês cliquem em sim e vão fazer. Se der alguma falha, vocês façam todo o processo de novo, voltam aqui de novo, clicam aqui em mostrar mais pontos de restauração, sai dessa e clica na segunda. E vai fazer na segunda, terceira, quarta, quinta. Porque pontos de restauração, vocês podem ter quantos pontos que você quiser fazer no seu computador ou notebook. Por isso que é muito importante você fazer esses pontos de restauração, tá? Aí vocês vão tentando o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto. Assim até tentar todas as tentativas, tá? Caso não conseguir, porque foi encontrado algum erro. Também, pessoal, outra coisa muito importante também aqui. Nessa tela aqui que a gente está, às vezes, quando você chega nessa tela aqui, é um sinal muito grande que já mexeu com o sistema do seu computador ou notebook. Às vezes, quando você clica em reiniciar a máquina, só chegando aqui, sem avançar para a restauração do sistema, você pode clicar aqui em reiniciar, voltar e reiniciar, que automaticamente, pessoal, às vezes o seu sistema já está recuperado, porque já mexeu com o sistema do seu computador ou notebook. Porque se alcançou essa tela aqui do modo seguro, é sinal que está andando tudo bem por enquanto. É sinal que o seu Windows já está abrindo, mas ele está abrindo no modo seguro. O ruim é quando você não consegue alcançar essa tela. Deu para entender, pessoal? Aí vocês tentam reiniciar, se você reiniciar para ver se abre o seu Windows. Se por acaso não carregar o seu Windows, voltam de novo tentando opções por opções, até o limite das opções avançadas da iniciação. Todas eram. Tentei todas mesmo, não consegui. Aí somente você formatando o seu computador ou notebook, tá? Tenho no canal muitos vídeos sobre opções avançadas da iniciação. Vocês têm que estudar muito, porque isso aí é o mundo aí dentro, entendeu? Tem várias e várias funções para ser feita. E cada um clique que a gente dá, a gente vai para uma coisa, tá? É uma série de combinações. Que vai para lá, vem para cá. E uma coisa depende da outra, tá? E o nosso canal vai ficando por aqui, pessoal? Então, explicamos para vocês hoje aí como vocês usarem essa opção de configurações de iniciação na tela azul. Nosso canal vai ficando por aqui. Fui, tchau, pessoal!